Vamos ver o vídeo de um jeito diferente hoje? Não Voltando! Ah! Coringa! Aaaaaiiii Grava com ele então! Se ele quiser! E aí galera! CoringaTV aqui! Oh! Mas merece uma agressão? Merece? De pantufa e de unicórnio ainda! Tá vermelhinho, foi? De raiva! Família, o vídeo é o de hoje, comenta aí, hashtag coaching! Perdeu, mané! Pediu pro Coringa, velho! Então, família, o vídeo de hoje é o seguinte! A gente vai cair com os aleatórios, tá ligado? E vamos ver se eles vão gadear pra cima da minha namorada! Você tá ligado, né? Que no Free Fire, meu amigo, só tem gado! A menina, falou oi a uma menina! Oi! Essa molecada aí fica doida também! Então vamos ver! Vamos ver se vai dar bom! Inclusive, eu quando era solteiro, era o hype! Se você quiser, eu faço um vídeo da minha namorada reagindo aqui um vídeo meu, né? Tá ligado, né? Você comenta pastel! Se você quer que eu grave esse vídeo dela reagindo, um vídeo meu insano aí do hype de antigamente, foi! Então, é nóis! Você acredita que já tem um vídeo meu aí? Jogando com a menina aí? Você acredita? Que menino! Mano, o próximo episódio de Coutinho TV será a coça! E aí, galera? Esse menino quer jogar contigo, imagina o Coringa! Agora eu ainda tenho chance, né, família? Manda tudo brincadeira aqui, família, vambora! Gente! Oi! Tudo bom! Tudo bem, e você? Tudo bem! Qual que é o seu nome? Isabelle! Ah! Então é pra mim então, pô! É pra mim então, pô! Ah, idiota! Fala, Isabelle! Tudo bem? Tudo bom? Oi, Isabelle! Oi, tudo bem? Tudo! Isabelle, você conhece um tal de Coutinho TV? Você conhece um tal de Coutinho TV? Oi! Não conhece nada! Eu duvido, eu duvido! Como é que ele fala nos vídeos dele então? Ele? É... Família, eu tô sem hype nenhum mesmo, né? A gente precisa ir atrás do que? O que realmente importa que são o quê? Achar os gados do Free Fire! A gente tá atrás deles! A gente vai ter que quitar aqui, mano! Tem o que fazer! Vamos quitar então, família! Vamos quitar então pra fazer o vídeo e o papo pra vocês! Perdei os meus pontos da ranqueada! E você não deixou o like ainda! Não acredito! Doido! Deixa o likezão aí que a gente precisa do seu like! Mano, deixa eu falar com vocês! Se você já é inscrito no meu canal de live? Primeiro link na descrição! Se inscreve lá no meu canalzinho de live! Fazer um live de segunda a sexta lá! Tô testando os horários ainda! Mas acho que vou fazer na parte da noite, hein? Ou da tarde! Se inscreve lá no meu canal de live, beleza? Oi, João! E aí, galera? Mano, tá sem hype nenhum, família! Tá sem hype nenhum! Aí não tem hype na mina! Meu Deus do céu! Perder mais 500 pontos! Meu Deus do céu! Melhor de jogar casual! Mano do céu! E aí, galera? Beleza? Beleza! Mano, tem uma criança na caula lá no fundo! E aí? Quantos anos você tem aí? Quantos anos vocês tem? Ai, 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 ai! Só falando que você tá jogando com um nenenzinho de 3 anos! E aí, galera? Vocês conhecem o Coutinho TV? Tá ligado, né? Ahn? Menino é capudo! Menino é bom! Mano, a gente não vai achar nenhum gado! Mais um vídeo fracassado com sucesso! Não! Vamos com o Squad! Nossa! Quanto Squad? Vamos testar aí! É! Beleza! Beleza! Então, vamos lá! Só pegar e dar um capão aqui só pra finalizar com chave de ouro então! Cadê o meu louco? Opa! Tô indo aí! Opa! Que capão insano! Bonitão! Brabão! Mano, vamos contra o Squad agora! Vamos ver se vai dar certo! Vamos ver se a gente vai achar alguém gado! Não é possível, mano, tá difícil! E aí, galera? Beleza? E aí, coronavírus? Família, minha namorada não tá com nada! Última tentativa! Vamos ver se vai dar bom! Porque parece que hoje tá dando tudo errado! E aí, gente! Fala Black! E aí, Fábio! Beleza? E aí, Fábio! Quantos anos você tem? Eu tenho 14! 14! Eu acho que o cara é mais grossa que a minha! Eu tenho 15 anos! Vocês são da onde? Mano, tá vendo? Até ela manja das gadices, mano! Você mora aonde e tal! Oi! Mano, você falou que era pra eu disser! Pra eu falar isso! Você falou que era pra eu disser! Oi! Mano, sério! Ele respondeu? Tinha tentando fazer ele te gadear, tá ligado? Ah, você tem namorado e tal? Você namoraria alguém de longe? Vamos ver se o gado vai cair! Ah, você quer me adicionar? Pergunta de coisas! Você é a de onde? Eu sou! E você tem namorada? Eu não, por que? Ela fala assim, ah, sei lá, né? Fala assim, ah, sei lá, né? Isso se multa! Ah, sei lá, né? Fala assim, Fábio, ela tá tão na sua! Fala assim, Fábio, ela tá tão na sua! Vamos ver se o gado vai sair, né? Caraca, Fábio, ela tá tão na sua, véi! Hein? Fabião? Fabio, né? Me responde, minha! Gadão, só responde a menina! Cara, é gado mesmo, Fábio! Só respondeu a menina, véi! Gadão, véi! O que ele falou? Não sei, não dá pra entender! Fala assim, você tá com a patente! Tem que puxar um assunto! Pode não falar assim, Fábio, puxa o assunto, cara! Você tá muito quieto! Puxa o assunto aí, Fábio! Você tá muito quieto! Você tá com a patente, né? Tô com a platina 3 e mestre no quanto pode! Platininha! 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 Nem vai ter chance com a menina! Platina vai ser... Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil! Platina, sim? Ah, não! Fábio, manda sua melhor cantada aí, Fábio! Se você é brabo mesmo! Estimulando ele, que o menino é fraco! Meu! O menino é fraco! Médicone depois lá pra gente poder jogar! Fami, eu tô com um squad aqui! Fábio, aí respondeu, galera! Fui! Caí! Eu caí! Meu deus! Eu vo acelerar esse Fábio! Vem uns squadzão, acabou comigo, Fábio! Que susto velho! Não, deixa eu mandar uma rosa pra ele! Vai mandar uma rosa pra ele? Vamo ver se ele vai mandar uma rosa de volta! Vamos ver se ele é gado, vamos ver Fábio, pera aí, cadê você? Olha aqui pra baixo Tô olhando Eu vou embora Nossa, desgramado Ah não, família, gadiou Não, agora foi gado Comenta aí, hashtag gado Agora gadiou Coisa boa Beleza, beleza então Nossa, agora eu vou acabar com ele agora Caralho, Fabiozão, ô Fabião Fabião Vai ter que mandar uma cantada aí, tá muito fraquinho Manda só a melhor cantada Falta só isso, a mina tá tão na sua Que? 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 Fala, Fabião Fabião, você é gado, você é gado ou não é gado? Fabião, você é gado sim, Fabião Você deu uma rosona lá pra mina Fabião, eu vi, cara Eu vi se é gado Fala assim Você sabe alguma cantada? Fala assim, vamos ver se ele é bom ou encantado Até que ele é tão gado não Mano, o intuito do vídeo, né? É você gadiar pra cima do cara Não, é o cara gadiar pra cima do cara Você que está gadiando pra cima do cara Ah, sei lá esse cara É ao contrário Esse cara é muito fraco Não, pior que ele tá muito fraco aqui mesmo Meu Deus do céu Não, mas não Mas você que tá gadiando pra cima do cara Ele tá dando uma revolta já Mano, ele me chama pra poder gravar o vídeo Que eu vou lá É pro cara Que que é assim É ciumenta Meu Deus do céu Eu que sou ciumenta Você é ciumentinho Nossa, mano Que meu Deus do céu É ciumentinho Mano Mano, faz alguma coisa Vai jogar lá Ah, mano Vai lá vingar o cara lá, Fabião Vai lá matar o cara lá Que matou lá Você, essa menina aí Essa menina beita aí Essa gada Essa menina gada Meu Deus do céu Essa menina beita gada, velho Vai lá, Fabião Morri lá Ninguém foi me vingar, não Nem Mano, nem minha namorada Foi lá me vingar, velho Vergonha na cara, velho Meu Deus do céu, velho Não, tô ficando revoltado já Vai lá, a gente tem que tudo morrer logo O vídeo já tá com 22 de bruto já Mano, esse moleque vai ficar campeão Vai lá, mano Vai lá, vai lá Se você morrer, acabou Cara ruim Nossa, também um cara Tem cara aqui atrás Um gado fraco também, né Fala com o Fabio Que tem cara aqui atrás Vai, Fabio Fica aqui, Fabio Me ajuda Esse vibe é bom, pelo menos É ruim de cantada É ruim de gadis Deve ser bom pra jogar, pelo menos Meu Deus do céu O Fabio é muito ruim O pior gado do Free Fire Meu Deus do céu Olha Olha, vamos ver o gadão Vamos ver Olha, só peitão Só peitão Não, ficou com a minha namorada também Mandou uma roça pra minha namorada Fiquei bravo Fiquei bravo Fiquei bravo Pega Vai lá, Fabião Defende a mina, Fabião Ela já derrubou um, cara Vai lá, mano Faz alguma coisa Meu, muito fraquinho esse Fabio Nossa Fraquinho Olha, fraquinho na cantada E fraquinho no capa também Ai, tomou Tomou Fabião, vai fazer alguma coisa, Fabão Vai, Fabão Nossa, o Fabão não faz nada Fabão é muito fraquinho Vai morrer todo mundo O Fabio é muito ruim, né? Olha o capa do menino Fabão Fabão Só falta você, Fabão Mostra aí Fabão, se você Mano, Fabão Se você matar os três, Fabão Na moral, velho Você vai pressionar a menina do Free Fire aí, Fabão Fabiozão, Fabiozão Fala aí as suas últimas palavras, garoto Dá um tchau pra gente aí, mano Valeu, valeu, valeu Valeu, é nóis, é nóis Manda um beijo aí pra todo mundo aí que tá te assistindo Manda um beijo Não Fabão Cuidado Fabão Vai morrer o Fabão Fabão vai morrer Corre, Fabão Menino Fabio, vai correndo Como se não houvesse amanhã Menino Fabio já vai Finalizando sua carreira no Free Fire Porque ele vai morrer Esses caras vão perseguir ele até a morte Fabão, vai pra cima, Fabão Não corre não, Fabão Mata ele, Fabão Tô aqui gravando um vídeo insano, Fabão Vai aí, meu garoto Fabio, não Não corre não, Fabio Fabio Ah, não, Fabio me estressa muito Deixa o likezão no vídeo aí, família Se você gostou do vídeo Vai se inscrevendo no canal Chuvão de like Comenta aí Ó, tamo rumo a um milhão, hein Se inscreve aí, tamo quase Tamo quase Falta aí pelo menos uns 80 mil inscritos Mas tamo chegando lá Não, valeu, Fabão Não tá fazendo nada Só corre, Fabão Ativa Mano, na direita, meu garoto Tô lá na escada, na direita Os caras já te viram Você não vira os caras Vai correr de novo não, né Meu Deus do céu Esse Fabão só corre, mano Meu Deus Muito fraquinho, Fabinho Só corre, só corre Meu Deus do céu Ah, não Mas, mano Aquela momento que a gente mandou a rosa Foi o quê? O momento perfeito pra falar assim É o gado Achamos o gado da partida Tá valendo, não Pelo menos o intuito desse vídeo Que valeu, né Achamos o gadinho, pelo menos Depois de tantas tentativas de falhas Conseguimos Tá valendo, menino Olha, cara O cara filha da mãe Vai Vai, Fabão Vai, Fabão Por favor, só peito Meu Deus do céu Oi Morreu Já era esse Família, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Deixe seu like Eu não gostei não, tá Por mais que eu tenha falado Pra fazer as coisas Eu não gostei Fiquei revoltado Porque eu tava falando as coisas Eu queria dar o colete Né, né Eu queria dar o kit O cara acabou de cair no barril, mano Nossa, eu ia dar o colete pra ele Eu nem tinha colete Oi Eu ia dar o kit Ah, o kit podia Não, também não podia não Família, deixa o likezão E se inscreve no canal Tamo junto É nóis Tchau Daqui a pouco nós conversamos Ah, menino Fabão